A fábrica Cirila de Bebidas foi fundada no dia 20 de setembro de 1910, no mesmo local em que funciona hoje, no bairro Itararé. A fábrica mais antiga de Santa Maria foi criada por um viajante e um químico, e já começou a fazer sucesso em 1911, quando um licor produzido na empresa foi premiado na exposição de Torino na Itália, e que é lembrado até hoje no rótulo dos licores. Em 80 anos contados pelos jornais, a empresa se desenvolveu, mas manteve a característica de fabricar artesanalmente as bebidas, na maioria naturais. Hoje a empresa fabrica um total de 22 produtos, entre licores, xaropes, aperitivos e refrigerantes, onde se destaca a Cirilinha. Dentro da fábrica existe o setor de produção, o laboratório onde é feito o controle de qualidade e o quarto de ervas, onde está toda a matéria-prima, mais de 100 variedades de ervas com as quais são feitas as bebidas. A Cirilinha tem tudo, na hora que os ecologistas valorizam, tudo que é natural, eu acho que a Cirilinha vai crescer muito, porque a Cirilinha usa só produtos naturais, todos os produtos da Cirilinha são naturais. Como é que a fábrica está enfrentando o atual momento econômico em que vive para isso? Com muita luta, muita garra, se arriscando a lançar produtos novos, no caso a vodka, no momento difícil. Voltando a produzir o seu principal produto, que teve 16 anos fora do mercado, que é a Cirilinha, feita da casca laranja, voltamos a produzir. Então, realmente, eu acho que nós vamos vencer, vamos voltar a conquistar o lugar que foi da Cirila.